O Casamento O Casamento Mas eu não sou em terceiro Um conselho vou vos dar Depois de estarem casados Não deixem de namorar Perdoar sempre um ao outro Descobrir quem tem razão Só assim é que se consegue Manter a chama da paixão Há quem caso por amor E há quem caso por dinheiro E há quem queira dar um nó Só para não ficar solteiro E há quem caso por amor Há quem caso por dinheiro Há quem queira dar um nó Só para não ficar solteiro Há tanto casal feliz Com o seu amor tão quente Com amor e compreensão Casamento vai para a frente Depois nascem os filhinhos Com a graça do Senhor Já nasceu mais um engenho Para reforçar o amor Há quem caso por amor Há quem caso por dinheiro Há quem queira dar um nó Só para não ficar solteiro Há quem caso por amor Há quem queira dar um nó Só para não ficar solteiro Há quem caso por amor Há quem caso por dinheiro Há quem queira dar um nó Só para não ficar solteiro Amém.